Mais um campeão de audiência, programa livre. Música Alô, alô, alô! Alô, Chacrinha! Como vai a gargantinha? Ainda está ruguinha! O nosso amigo Chacrinha, o velho guerreiro, o maior comunicador do país, pegou a gripe FMI, mas sábado que vem ele estará aqui transmitindo para todo o Brasil. Esse programa acorrecia em Bratel, qualquer esportes, óleo! Ai, como era grande! Vamos trazer então os analistas de hoje, uma das maiores estrelas da Rede Globo de Televisão. Vamos aplaudir Angelina Muniz! A toque! Que coisinha mais linda que ela está pronta! Vai tentar, vai tentar que o titio já fala com você! Vamos receber o meu amigo da Rádio Globo de São Paulo, Darcio Campos! Vamos receber da nobela Sol de Verão, essa tremenda atriz, Isabel Ribeiro! Oi, Isabel! É isso aí! Alô, alô, alô! E agora, para todo o Brasil, a cor de liberação, o bolo esquerdo, o oriúrca, ai, como era grande! O meu amigo, um dos maiores comediantes do país, Costinha! Costinha, o presidente do Clube da Toca, é uma beleza! Ai, eu não aguento! Vamos receber com uma salva de palmas, a incrível, a maravilhosa, Elqui Maravilha! Oi, Elqui! Vamos receber, com muito calor, com muitas palmas, A linda, a talentosa, a incrível, Miriam Rios! Oi, Elqui! É isso aí, é isso aí! Alô, my boy! Ai, eu não aguento! Recebendo com todo carinho, desse auditório, da Rádio Clube do Rio de Janeiro, Luiz de França! Vamos receber, da novela Sol de Verão, a revelação do ano, Carla Camorati! A Arca do Chapim, inteira! Inteira! O Chapim. Costinha, de toca, né? Aquela toquinha, é! O Costinha é o presidente do Clube da Toca! E agora vamos recebê-lo com muitos aplausos Quem entende realmente de música Edson Santana Olha o urso como é que tá ali, vem cá O urso tá uma beleza, olha que beleza, olha o urso Olha o urso, olha o urso, olha o urso Ai, não vai lá crescer As buzinadas estão acumuladas em 130 mil cruzeiros 30 mil cruzeiros para o melhor calor do programa Segunda etapa do concurso que vai eleger o melhor passista e a melhor passista do Brasil Dando um prêmio na final de 500 mil cruzeiros para cada um E hoje no nosso casino as presenças de Pepeu Gomes, Olivia Raimi, Dignar, Francis Raimi Antônio Marcos, Johnny Herondi, Ricardo Graça Belo, Luiz Airão e a turma do Balão Mágico Vamos lá Olha, olá, 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 olá Alô, 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 vamos receber com uma salva de palmas O meu amigo Ricardo Graçabelo É isso aí, vamos ajudar! Música Portos alegres, belos sonhos fortes Mar da Bahia, os janeiros do mundo Tem muito mais gente Mais feliz, contente Só do que sente Que já é feliz Belas abertas Novas paisagens Viras ao melo Corpos no espaço O meu dose de louco O que é? Só pro ficar beijando a terra Rola essa bola Um com Coca-Cola Deixa rolar Deixa a luz te pintar Tudo é diferente Tudo é de repente Isso é fio quente Isso é sol de verão Belas abertas E novas paisagens E novas paisagens Vidas ao vento Corpos no espaço O meu negócio de louco O que é? Só pro ficar beijando a terra É isso aí O que? O que é isso? O que é isso? O que eu sou? O que é isso? O que é isso? Alô, 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 alô. Beleza. Alô, 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 alô. Meu filho, meu filho, alô, my boy, corto, vou, ferro e quero. Meu filho, juros, correção monetária e bilhões de prêmios todas as semanas é na Aspa. Aspa em Porto Alegre, Rua dos Andradas, 1137, 1137. Vai lá, vai lá e poube para ganhar. Aspa, é esse o nome do dinheiro. Aspa, 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 Aspa. Ai, como era grande. Maria Zapatão, Zapatão. Alô, 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 alô. Vamos trazer agora o meu amigo, o rei da juventude brasileira, Antônio Marco. Alô, 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 alô. Alô, 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 alô. Te direi nesta canção que ainda é grande o meu amor, sempre no meu coração. Os teus gestos guardarei e na minha solidão, quando rezar, te lembrarei. E se a vida mesmo assim, me negar o teu perdão, teu tiro deu a lei em mim. Ai, como era grande. Sempre no meu coração. Criança, 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 criança. Oh, dente, beleza, rica, 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 rica Amigo, destra canção Sempre de mim te lembrarás Sempre no teu coração Lá alegria, honra, dor Te direi nesta canção Que ainda é grande o meu amor Sempre no meu coração Os teus gestos guardarei Pela manhã cedo Quando rezar Te lembrarei E se a vida mesmo assim Me negar o teu perdão Eu te levarei em mim Sempre no meu coração Alô, 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 alô Antônio Bárbico O casino do Chacrinha É isso aí, é isso aí, é isso aí É isso aí Matei a minha melhor barata E mato você também Agora vamos trazer Agora vamos trazer o primeiro calor da noite Vamos receber com carinho Carlos Braga Carlos Braga Palmas para o Carlos Braga Tudo bem carinho? Tudo jóia Você vai mandar o que carinho? Pelo amor de Deus Vai mandar pelo amor de Deus E quem é pelo amor de Deus? Emílio Santiago A música é dele ou é ele que joga? Eu não sei de quem é a música Esse detalhe geográfico aqui é importante Mas deixa pra lá Taca meu filho E vamos, toque esse cassete Maestro Aluíro Mendes Ataca! Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Clarei a minha solidão Acende a luz do teu perdão Apaga esse adeus no olhar Pelo amor de Deus Mato pelos meus Peseios Sem nenhum valor Desperta o nosso imenso amor Não custa nada perdoar Você virou tatuagem no meu pensamento E no meu coração Fez uma estranha miragem À beira dos olhos e longe das mãos Perdoa meu amor, nobreza maior que o perdão Não há no meio da paixão Perdoa meu amor, nobreza maior que o perdão Não há no meio da paixão Pelo amor de Deus, clareza a minha sofrida Palmas, palmas para o candidato, palmas para o Carlinhos Braga Vamos lá, palmas para o Vitório Apaga esse adeus no olhar Mas os medos meus, receio sem nenhum valor Desperta o nosso imenso amor Não custa nada perdoar Você virou tatuagem no meu pensamento e no meu coração Fez uma estranha miragem à beira dos olhos e longe das mãos Perdoa meu amor, nobreza maior que o perdão Não há no meio da paixão Não perdoa meu amor, nobreza maior que o perdão Não há no meio da paixão Alô, alô, alô Pelo amor de Deus Palmas para o Carlinhos Braga Carlos Braga Vamos ao nosso corpo de analista Ele vai para o trono ou não vai? Angelina Muniz Olha, eu acho que vai sim, entendeu? Ele é ótimo Um beijo Chacrinha, melhora logo, entendeu? Darcio Campos Vai para o trono, Darcio Antes de mais nada eu quero mandar os meus votos Tem um pronto restabelecimento O velho guerreiro, não é? Que ele volte logo de pracinha Estamos aí, Chacrinha Vamos que vamos Enquanto o rapaz Ele tem naturalmente, né? Um jeito assim de soltar tudo Essa coisa bonita que ele tem dentro dele Muita arte, não é? Vai para o trono de pracinha e sem cansaço E logo, logo, sei lá Chegandinho no pedaço aí Vamos que vamos Isabel Ribeiro, ele vai para o trono? Mas é uma gracinha, vai mesmo Gostinho Eu posso falar, hein? Gostinho é o presidente do Lula Tô Mostra aquela troca com aqueles dois Eu posso falar em pé, posso? Pode, pode Eu adorei o balanço dele, viu? O balanço eu adorei Agora Bota o balanço no trono Pelo amor de Deus Ah, eu quero dizer a vocês todos Dá licença Pois é, aqui Eu quero dizer a vocês todos Tem que botar a bola na boca, é isso? Então, quero dizer que Eu estou lá em Madureira No Cid Show Madureira Com Costinha entrando na abertura Sexta, sábado e domingo Às 21h30 Hoje tem, pelo amor de Deus Bota ele no trono Vem cá, meu filho É o que maravilha Abença, meu pai E o corpo Você que está aí em casa A gente está com saudade Fica bom logo, tá? Boa tarde, Paulo Silvino Boa tarde Olha, não queria estar na tua pele, não Substituir uma pessoa Insubstituível é Ogo Boa tarde, criançada Eita, ferro Olha, todo mundo está com saudade do pai Não está? Volta logo Mas olha, eu não gostei Não foi só do balanço dele Não gostei dele todinho Oh, gracinha Mas vai cantar assim Lá em casa, meu amorzinho Vai, vai correndo pro trono, tá? É Miriam Rios Ele vai pro trono, Miriam? Dá um beijo Chacrinha também Viu que você volte, lógico Claro que vai Gostei muito Cantou muito bem Luiz de França Da Rádio Globo Do Rio de Janeiro Realmente Alô, Chacrinha Vê se melhora Desta cargadinha Alô Ó, que grilo grande Alô, atenção Claro que vai pro trono Não vai, não é? A vencedora do MPB 82 Muito bem defendida pelo rapaz Da mesma cor Tem o samba no pé Na alma, no sangue Claro que vai Pelo amor de Deus Lógico, vai direto O novo amor do coração Da vida do titio Carla Caburati Ele vai pro trono, Carlos? Vai Agora eu queria saber uma coisa Quantos anos ele tem? Ah, isso eu não vou Eu vou perguntar Porque é meio discreto 19 aninhos Que bonita 19 aninhos Olha Hein? Ele é uma gracinha De pessoa Gostou do cliente Demais Demais Edson França O que entende de música? Edson Santana Santana Perdão 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 Edson França Perdão Eu falei Luiz de França Perdão Perdão Não me confunda Com esse pessoal da Rádio Globo, não Luiz de França Tá aqui de fofoca Com essas meninas Desde que começou o programa Parece mariquinho Maricota E ele no meio E o negócio é o seguinte Calma Gordo é porco Eu não sou gordo, não Fala o Silvino Essas meninas Não respeitaram nem você Você pediu Aplausos para Edson Santana E elas estão me vaiando O negócio é o seguinte Esse rapaz Pra ser o amor da Miriam Só falta ser Roberto Carlos Braga Mas ele não tem o Roberto Agora ele cantou uma música Pelo amor de Deus O cara tá pedindo Pelo amor de Deus Não pode sorrir meu filho Não use o nome de Deus em vão Pelo amor de Deus Tem que ser sério Não vai Vai pro trono então Carlinhos então Vai pro trono Já tá classificado Roda, roda, roda e avisa Alô, 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 alô Botando que toca Só daquela vai Amanhã ao meio-dia Disneylândia Olha o pirulito Olha o pirulito Olha o pirulito Segura o pirulito Alô, 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 alô TV Globo de Manaus TV Globo Santarém TV Globo Belém Aquele abraço TV Globo São Luís Teresina Fortaleza Maceió e Aracaju Aquele abraço Alô TV Globo Salvador TV Globo Vitória Goiana e Uberlândia Aquele abraço Do casino do Chacrinha O Chacrinha está com uma gripinha Mas sábado que vem Aqui ele estará transmitindo O fã que ele for e ou Que o Gator via em Bratel Olê, olá Pensar em toque O Chacrinha melhorar Vamos lá Olê, olá Pensar em toque O Chacrinha melhorar Atenção, atenção Atenção Você que se parece com o Chacrinha Entre em contato com a nossa produção Pelo telefone 2-5-9-9-1-9-3 O 2-5-9-8-9-4-7 O pessoal make na rua Saturnino de Brito 74 Para participar de um programa na rede Globo de televisão Vamos aplaudir o segundo calor da noite É o meu amigo Raimundo Carlos Raimundo Carlos Mas tem um recrante Filme de novo Mirinho, olha aí Mirinho, esse quadro que é Roberto Carlos mesmo É Raimundo Carlos Acenderam as luzes Seu nome é Raimundo Carlos mesmo? É amigo? Fala aqui no meu amigo Oh, my boy Gosta o Fofenriqueiro que eu não tô ouvindo nada ele aqui Raimundo Carlos Raimundo Carlos de quê? Sou, senhor Raimundo Carlos, você é carioca? Não, senhor É cearense É cearense? Vai mandar uma musiquinha aí do Ceará, não? Não, senhor Cantar música do Rio de Janeiro Então, vamos lá Alô, toque esse cassete Maestro Aluíra, o piano e sua orquestra Vamos lá Tudo certo para o nosso casamento Tanta gente na igreja espera O relógio já marcava Vamos trazer agora Mais um calouro É o meu amigo José Ramos Alô, José Ramos Tudo bem, José Ramos? Vai, o microfone é seu Só não pode levar pra casa Porque o bônio não tem É o seu valor José Ramos, você é carioca? Pernambucano Pernambucano, também? Exato Você vai meter o quê? Um samba, um frevo? O que que você vai? O alixão da ciganinha É? Então vamos ouvir José Ramos com a orquestra do maestro Aluíra Bendis Você é a ciganinha Pena do meu coração Peraí, peraí, peraí Calma, calma, calma Calma, calma, calma Peraí, peraí Peraí, peraí Eu não admito Que vocês na ausência Do velho guerreiro Queiram desrespeitar O calor Não admito Que o Chacrinha Jamais admitiu Desrespeito aqui dentro E eu também não vou admitir Outra vez, outra vez Muito bem Muito bem, muito obrigado Vamos trazer Mais um candidato Vim Bratão a cores Orquestra do maestro Aluíra Bendis Galerinha, todo mundo comigo Vem A palminha Vamos lá Todo mundo pra que ele fale Tanto aí, moçada Sei que você fez os seus costelos E sonhou ser salva do dragão Desilusão, meu bem Quando acordou estava sem ninguém Sozinha no silêncio do seu quarto Procura a espada do seu salvador E no sonho se desespera Jamais vai poder livrar você da fera Com a força do meu canto Esquenta o seu quarto Pra secar seu pranto Aumente o rádio Me tem amor Filosofia e poesia É o que dizia minha vó Desmau acompanhada do que só Você precisa de um homem Pra chamar de seu Mesmo que esse homem seja eu Sou eu, hein? Deixa ele, galera! Vamos lá! Alô, 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 alô! Alô, Jaclinha, aquele beijo Espero em Deus que você seja mais velho Em nosso programa aqui, hein? Com a força do meu canto Esquenta o seu quarto O que dizia poesia e poesia Você vai ser o mais descontraído possível Legal! Legal! Dar-se o campus! É, o Paulo tá mais preocupado com o corpo da analista, né? É, sim, a analista Ah, e toda! Então, o negócio é o seguinte, minha gente Eu queria avisar a todo o pessoal Que continua com muito sucesso A promoção que estamos fazendo Promoção conjunta Programa Darcy, o campus Rádio Globo de São Paulo E Cassino do Chacrinha Perguntando a você Quantas letras tem a palavra Severina Que é o nome da música do Chacrinha Pra esse carnaval de 83 Música que já está estourada em todo o Brasil E o pessoal pode continuar Mandando cartinhas pra Rádio Globo de São Paulo Dizendo quantas letras tem a palavra Severina E no dia 1º Do dia 1º até o dia 4º de fevereiro Vão sair os presentes, os rádios E no dia 5º aqui no Cassino do Chacrinha 20 mil cruzeiros em dinheiro Pra uma das pessoas mandarem as cartinhas aí, tá bom? Podem continuar mandando que ainda dá tempo Quanto a participação do rapaz O Elmo, o Elmo vai pro trono Ou você acha que ele tá violento? Por um aspecto, ele é inteligente Sobre escolher uma música Que, não é? Tem clima E ele canta bem, tem charme É isso aí Valeu Um dos maiores talentos da Rede Globo de Televisão Isabel Ribeiro Isabel O Elmo vai pro trono Ou você acha que ele tem que ir pra rua? Não, ele cantou muito bem E depois até brincou No meio da música Descontraído Vai pro trono mesmo Vai, né? Costinha, você acha que ele vai para o trono? Eu acho que sim Agora deixa eu dizer Chacrinha Como todos estamos pedindo Eu também Temos seu pronto restabelecimento Agora a... A Pitou Ele vai pro trono Vai, né? Eu gosto Eu gosto É o que maravilha O Elmo vai pro trono Claro, claro Olha o sorriso É uma beleza de rapaz, né? Um belo espécie Ela gosta da clientela E olha, com o peito nu Então, beleza E canta bem Ai, uma gracinha Vai pro trono É uma beleza Miriam Rios O Elmo vai para o trono, Miriam? Claro que vai Essa música é um barato Ele cantou muito bem Vai, filho Luiz de França Oi, meu irmão Eu gostaria, se você me permite Oferecer a cada membro do Júri Um compacto dos comunicadores da Rádio Globo Feito com muito amor Não está à venda É pro povão que nos dá a maior audiência O nosso programa O show da noite O programa Luiz de França De nove à meia-noite Pela Globo do Rio É Claro que vai pro trono É esse bicho bravo Cobra criada Malandrão Esperto Dê uma mensagem pro Chacrinha Na hora certinha A pausa É malandro velho Vai, claro que vai Carla Camurati Vai, vai pro trono Ele é ótimo Ele tem um pique fantástico, né? Animado com a terra inteira Foi ótimo E o meu amigo Quem mais entende de música Neste Brasil Edson Santana Que esses artistas de novela Que esse cômico Não entenda de música Tudo certo Mas o Dárcio Campos Da Globo de São Paulo Luiz de Franca Da Globo do Rio Sim, sim Ele tem que o cara cantor bem Ele foi uma navegação Uma navegação Em Aracaju Tem cantores muito melhores Do que ele Já vai pra Praia Talaia Ele vai pro Belenão Ele não vai pro trono, não Elmo, você já está classificado Então, ouviu? Obrigado, Elmo Inscrições e caloros No Rio Todas as quintas-feiras Às 6 horas da tarde Com o maestro Aluir Mendes Na rua Saturnino de Brito 74 No Jardim Botânico E em São Paulo Na medida Angélica 421 Todas as sextas-feiras Com o maestro Bené Alô, Bené Tá melhor do pé Hoje 130 mil cruzeiros Para quem acertar Quantas vezes O Paulinho Silvino Vai buzinar Paulo Silvino Moreno Trigueiro Quebrando o galho Para o velho guerreiro Vamos trazer Ai, como era grande Estou aqui escalafrado Estou escalafrado Essa mulher me deu uma surra de muleta De muleta De muleta Alô, my boy Obrigado Vamos trazer o meu amigo Francis Reime Era uma vez uma floresta Cheia de festa e balanganda Na noite fresca carnavalesca Brilhava a estrela Aldebarã E nas quebradas da madrugada Toda menina era cunhão Um belo dia Uma menina Achou no mato Uma maçã Olhou a fruta A meio de bamba Como se fosse Coisa maução E uma dentada Meteu o dente De repente Tchan, 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 tchan Ouviu na mata A voz tossante Estravagante O Deus do pão Então disse Mas que eu tolisse Minha menina Minha punha É uma maçã É uma maçã É uma maçã É uma maçã E a menina Foi pra gandaia Cantar olhando O banacã É uma maçã É uma maçã É uma maçã É uma maçã E a menina Foi pra gandaia Cantar olhando O banacã Era uma maçã Uma floresta cheia De festa e balangandão Na noite fresca, carnavalesca, brilhava Estrela, aldeia e barã E nas quebradas da madrugada Toda menina era punha Um belo dia Uma menina Achou Minha punha É uma maçã Olhou a fruta Meio de banda Como se fosse Coisa amalsão Deu uma dentada Meteu O dente De repente Tchan, 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 tchan Ouviu na mata A voz tossante Estravagante Do Deus do pão Então disse Mas que eu tolisse Minha menina Minha punha Uma maçã É uma maçã É uma maçã É uma maçã E a menina Foi pra gandaia Cantar olhando O banacã Uma maçã É uma maçã É uma maçã É uma maçã E a menina Foi pra gandaia Cantar olhando O banacã Ê 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 Francis Jaime Olê Olá Alô, 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 obrigado, 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 obrigado. Mais de 200 milhões de cruzeiros são distribuídos pela Aspa Todos os meses entre os seus clientes Entre nessa e venha para o nosso lado Aspa em Brasília, setor comercial, residencial, sul, bloco C Vai lá, meu filho, e pompe para ganhar Aspa, esse nome dá dinheiro Aspa, Aspa, Aspa Roda, roda, rode a pista Ai, oi, 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 oi Toda Amanhã, 4 da tarde, o barco do... Você não se rasca Meu filho na Aspa, você não se rasca E ainda ganha milhões em prêmios todas as semanas Aqui estão mais três exemplos De São Paulo, o meu amigo Josef Henry Bodman Bodman, não é? Ganhou um milhão de cruzeiros Um milhão de cruzeiros Um milhão de cruzeiros Ganhou o Josef Também de São Paulo Dolores Guedes da Silveira Recebe um milhão de cruzeiros em nome da sua filha Andréa Guedes da Silveira Um milhão, um milhão, meu filho Ai, como era grande Aspa, Aspa, Aspa Mais rendimentos, milhões em prêmios Vamos lá, vamos lá Vou trazer agora Vou trazer agora O rei do fã O rei da música popular brasileira de vanguarda Bebeu Fome O rei da música popular brasileira de vanguarda Foi vivendo dessa maneira Fazendo música, jogando bola Já aprendi a brincadeira Fazendo música, jogando bola Com todas as crianças Que nada sabem, que sabem tudo Já aprendi a brincadeira Fazendo música, jogando bola Só queria alegria Era de noite, era de dia Foi brincadeira, me diverti Só queria alegria E sou feliz Foi vivendo dessa maneira Fazendo música, jogando bola Já aprendi a brincadeira Só queria alegria Só queria alegria Era de noite, era de dia Foi brincadeira, me diverti Saquei a vida, saquei a vida E sou feliz E aí, olha só É todo mundo, sempre Essa onda Alô, 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 alô Depeu um gome! O Chacrinha que está nos vendo Quero avisar que hoje tem o nosso show No estádio de Rema na Lagoa Não vê todo mundo lá, falou? Um beijo! É isso aí, Depeu um gome! E atenção, 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 atenção Atenção, atenção Agora vamos para a segunda etapa do concurso Que vai eleger o melhor passista do Brasil O melhor passista do Brasil Um prêmio na final de 500 mil cruzeiros Inscrições pelo telefone 256-9193 do Rio de Janeiro E em São Paulo pelo telefone 252-6176 Agora, neste momento A segunda etapa do concurso Que vai eleger o melhor passista do Brasil Alô, my boy! Alô, my boy! Alô, my boy! É luta a pação A minha euforia A blusa azul vestiu de verde branco E o branco de pescanto Na razão do dia a dia, mãe baiana Mãe baiana, mãe Mãe baiana, mãe baiana, mãe baiana Agarajé, capoeira, filho da mãe Pregoeiro, homem da mulher Óbola pé mamãe, óbola pé lourum Óbola pé mamãe, óbola pé lourum Alô, 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 vai, 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 tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Olê, olá, pensando em bloco, chacrinha melhorar Vamos lá Olê, olá, pensando em bloco, chacrinha melhorar Vamos agora aos nossos jurados Angelina Muniz, quem é o melhor fascista pra você aqui? Qual é o número? Tá difícil, o número um Número um De papel da novela das oito Darcio Campos, que número? Número quatro Isabel Ribeiro Tá difícil, hein? O seis Número seis Costinha Número meia dúzia Elqui Maravilha Ai, são todos ótimos, ótimos, ótimos Mas quem mexeu melhor foi o número oito Que ginga! A linda e talentosa Talentosíssima Miriam Rios Quem é a Miriam? Todos eles foram muito bem Mas eu vou botar no sete Sete Número sete Luiz de França Olha a Paula Silvina O pequenininho ali, número cinco Coesco de mim, mas é cobra criada Número cinco Número cinco Carla Camurati Ai O titio, o titio quer mais Eu tô em dúvida, peraí, peraí Peraí, são minutos Eu tô em dúvida em dois Um ou cinco Mais em? Qual é a carta do ouvido? Cinco Número cinco Edson Santana São todos turistas Nenhum deles entende De fascista de escola de samba De mestre Sala O mestre Sala, Paulo Silvino Tem que fazer como você fez Tem que dançar sorrindo Para você, Paulo Silvino Um pepino E o melhor Da noite, da tarde Oi, número sete Ele dá o pepino Alô, alô Alô, menino Quem vai segurar O pepino do Silvino? Olha ele Muito bem, muito bem Então vamos ver com o auditório Aqui, com o auditório Que é esse É esse É esse É esse Estão os três classificados Ok? Os três classificados Para a etapa final Ai, 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 ai Vocês gostam de barata? Vou perguntar uma coisa A vocês aqui No valor de Paul Kenneth For You De um Keder Apalt Eu gosto A Chido Ribeiro É a única barata Que eu gosto Porque barata Você gosta de barata? Não Passa a Detefon nela E mata a bela 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 Que eu sei Detefon Vamos lá 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 Gêni e Erundi Vamos receber Gêni e Erundi É isso aí Mas olha naquela brasa O Cacilo do Chacrinha Vamos lá Vamos lá Vamos lá Música 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 Alô, alô Do Leona Roda, roda, roda e avisa Roda e avisa Alô, vai, vai Ui, 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 ui Vai Amanhã, 3 da tarde A Ilha da Fantasia Música Música Alô, alô, alô Alô, alô, alô Olha o Russo como dá mesmo, mais uma vez Russo, 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 Russo Vem aqui, o senhor aí O close do Russo, olha que beleza Essa fantasia do Russo Tá fantasiado de FMI Ai, como era grande Alô, aquele abraço para Vamos trazer o nosso bom amigo Calouro Jair Baza Amaral Jair Baza Amaral Jair Baza Amaral Olha o Amaral que beleza Peraí, 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 calma, calma Peraí, calma, ô boy, corta um pouquinho que eu quero ouvir aqui direitinho, fala aí Eu quero dar um alô Primeiro para a moçada Não, não vou para ninguém Você vai tentar interpretar De Planta Sem Raiz Não, não, mas pode dar alô, agora pode dar Aqui não estava na hora Agora já está na hora, pode dar Ah, desculpa Eu quero dar um alô para a moçada do bairro da Lagoinha Segundo destino de São Gonçalo Aquele abraço para todos Espero que todos possam torcer por mim lá Ah, muito bem Tá muito bem Agora você vai cantar o quê? Planta Sem Raiz Você vai cantar da sua autoria? Não, é Planta Sem Raiz é o Daí José Ah, sim Vou tentar interpretar, né? Vai tentar interpretar Bom, então ele vai tentar interpretar com a orquestra de Aluír Mendes Tocando o cassete, por favor Toque o cassetério Não chore, não pense Eu estou aqui E dar um... Meu Deus, assim não dá Assim não dá Assim não dá Não dá Vamos trazer mais um calor Quero um aplauso do auditório Tem que aplaudir por isso, coitado Porque ele não acerta, né? Tem que entrar naquele calor Pablito, paplito Palmas para o paplito Pablito vai mandar o quê, paplito? Vou cantar a música do Julio Iglesias Ah, vai meter um Julio Iglesias na sua personalidade. Ai, como era grande, hein? Vai meter um Tevaneio? É, vou tentar. Tevaneio. Orquestra de Aluírrr Medes. Manda pra pleta. Acabou tudo. Essa nem brasileira acredita, meu filho. Vamos trazer agora o nosso amigo, o Pão Calouro. O Pão Calouro. Edu. Alô, Edu. Tudo bem? Tá nervoso, Edu? Tá nervoso. Isso aí é coisa dos passageiros, né? Meteu até um pé de coelho aqui pra dar sorte, né? É. Vai mandar o quê de quem? Funcionário da calçada. Como é que é? Funcionário da calçada. Funcionário da calçada? É. De quem é? Você sabe? Brené Silva. Ah, então vamos lá com Aluírrr Medes e sua orquestra. Onde é que ela trabalha? É encostado ao paredão. Funcionário da calçada, não tem carteira assinada, nem patrô e nem patrão. Saio do interior dizendo, papai, eu vou trabalhar na capital. Eu já estou diplomada, sou secretária formada, só compra o jornal. Seu coelho da calçada, não tem de trabalho. Seu coelho da calçada é de novo. Na metal, hurry. E eu já estou pedindo pra dar umaédia de novo. Seu coelho da calçada, não tem carteira assinada, nem patrô e nem patrão. Seu coelho da calçada, não tem carteira assinada, nem patrô e nem patrão. Mas onde é que ela trabalha? É encostada o paredão Concei na área da calçada, não tem cadeira assinada, nem patrô e nem patrão Sua amiguinha ao lhe chamar, deveria lhe explicar o que é o paredão Deveria lhe avisar que ela tinha que apertar a calçada e o camurão Deveria, mas não quis, a pobrecinha é infeliz, vai curtindo a sua sina Seu paizinho orgulhoso lhe pergunta curioso o que é o paredão da esquina Mas onde é que ela trabalha? É encostada o paredão Concei na área da calçada, não tem cadeira assinada, nem patrô e nem patrão Mas onde é que ela trabalha? É encostada o paredão Funcionário da calçada, não tem cadeira assinada, nem patrô e nem patrão Que bela profissão Ai que bela profissão! Ele vai para o trono ou não vai? Vai 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 ou não vai? Tranquilo E agora vamos receber a Turma do Balão Mágico! E agora vamos receber a Turma do Balão Mágico! E agora vamos receber a Turma do Balão Mágico! E agora vamos receber a Turma do Balão Mágico! E agora vamos receber a Turma do Balão Mágico! E agora vamos receber a Turma Mágico! 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 Alô, 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 tá bom, tá bom, vai, vai, obrigado, 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 obrigado. Vamos agora escolher as passistas. A menina da roupinha, a menina que tá com aquela roupinha que o titio gosta. Angelina Muniz. Eu vou ficar com a número 6. Número 6. Número 6, Darcio Campos. Nossa, mas que saúde, hein, nenê? Número 5. Número 5. Vai fundo. Isabel Ribeiro. Isabel é que quarta-feira é estreando a peça aí, né? Pois é, queria pedir licença a você pra agradecer ao doutor Tales, diretor do Planetário da Gávea, que tem dado o maior apoio às áreas, principalmente ao teatro. E graças a ele nós vamos dar ao Rio de Janeiro um novo espaço quarta-feira que vai estar sendo inaugurado com a estreia da peça Godspell, que é um musical. Então estão todos convidados. Bom, as candidatas, a número 3. Número 3. Costinha. Bom, eu quero dizer que eu estou lá no cine, show Madureira. Sim, e a touca? Você está lá, você está lá? Sexta, sábado e domingo. A gente tem uma escrita com costinha entrando na abertura. Por favor, essa de teatro. Calma, peraí, calma, calma. Número... Meia dúzia. Meia dúzia. Número meia dúzia. É o que maravilha. Sim. Olha, crianças, vocês foram todas ótimas. Só tem um probleminha. Por que que todo mundo dançou olhando pro chão? Todo mundo dançou olhando pro chão, em sério. Gente, samba é alegria, samba é vida. A única realmente que encarou o público e viveu o samba foi a número 6. Que é uma gracinha. Número meia dúzia. Vocês dançam muito bem, mas sorriam, que a vida é bela. Viu? Miriam Rios. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade pra avisar que dia 28, 29 e 30 eu vou estar em Belo Horizonte no Palácio das Convenções com a peça O Sonho de Alice, tá? Obrigada. O Sonho de Alice com Miriam Rios. Olha, eu gostei também de várias, mas eu acho que a 8 também dançou muito bem. Número 8, Luiz de França. Olha, Paulo Silvino. Pra mim, escola de samba, todas elas estão bacanas. Mas como destaque, eu quero a 1. 1, 1, 1. Número 1, Carla Camurati. Eu vou ficar com a número 6. Número meia dúzia. Edson Santana. Olha, o concurso é a melhor passista. Não é a moça mais bonita. A melhor passista, a única que dançou legal e mexeu toda a redondinha foi a número 3. Número 3. Ela mexeu. Atenção, auditório. É essa. É essa. É essa. É essa. É essa. São classificadas para a fase final. É isso aí. Essa mulher me deu uma surra de muleta, de muleta, de muleta. Essa mulher me deu uma surra de muleta, de muleta, de muleta. Eu fiquei de perna bamba, cheguei a ver a cor e tá preta. Obrigado. Obrigado. Vamos trazer o nosso amigo galouro, Alexandre Hudson. E aí, Alexandre. Você é daqui do Rio mesmo? Não, o microfone é aqui. De Macaé. De Macaé. Você vai mandar o quê? Coisas de Casal. Hã? Coisas de Casal. Coisas de Casal. Quem é o autor? Você sabe quem canta, mas quem sempre... Rádio Tati. Tá valendo, então. Então, Coisas de Casal com Alexandre Hudson, acompanhado de Aluír Mendes e sua banda Alperesqueres Quariú. Tive sorte de encontrar você Que debocha do meu jeito de ser Que debocha do meu jeito de ser De repente faz jura de amor Me esquentando o frio Me refrescando o calor A gente troca A gente troca A gente troca de lugar A gente brinca A gente brinca A gente brinca de brigar Chora de mim Fica de mal Coisas de Casal Coisas de Casal Tive sorte de encontrar você Que debocha do meu jeito de ser De repente faz jura de amor Me esquentando o calor Me esquentando o frio Me refrescando o calor Tive sorte de encontrar você Que debocha do meu jeito de ser 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 Coisas de Casal Coisas de Casal Chora de mim Fica de mal Coisas de Casal Coisas de Casal Alô, 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 alô Pera aí, antes de consultar os analistas Mandar uma aqui Acho que o fio, o fio, o fio, o fio aqui Atrapalhou tudo? Calma, calma que o titio vai falar um negócio aqui importante Será realizado hoje a partir das 21h no Maracanazinho O segundo concurso de baterias e escola de samba do primeiro grupo E disputa do troféu Mestre Anglé Hoje no Maracanãzinho, a partir das 21 horas O segundo concurso de baterias da escola de samba de primeiro grupo Vamos lá, a menina da roupinha, Angelina Muniz Meu amor, ele vai pro trono ou não vai? Vai sim, ele se assustou algumas vezes no meio da música, mas vai Acho que ele se assustou com a roupinha, hein? Ele olhou aqui, viu você com essa roupinha, ele ficou alucinado Ele não podia nem cantar, mano Darcio Campos Ele não tem uma grande extensão vocal Mas sabe utilizar muito bem, né? Pouco potencial de voz É afinado Ele tem alguma extensão, né? Pode não ser de voz, mas ele é alto É moral, não vocal, é Mas utiliza muito bem Uma voz gostosa, é afinadinho Pegou o tinetinho e fez o pessoal cantar junto Então comunicou, valeu Valeu Vai fundo, hein? Eu disse vai fundo, não disse vai ao fundo Vai fundo Isabel Ribeiro Cantou muito bem, gostei muito Vai pro trono Vai pro trono? Meu amigo Meu amigo gostinha Meu amigo gostei muito Eu gostei muito Mas então fica de touca, coloca aquele lacinho do lado Eu também gostei Ele vai pro trono Ai, como era enorme É o que maravilha Mas esse gatinho é muito doce, muito simpático, né? As gatinhas todas ficaram doidas, não ficaram? E as gatinhas, não vão fazer um miauzinho pro gatinho? Caraí Ai, graças a Deus Eu não quero saber se ele vai pra casa da gatinha Eu quero saber se ele vai pro trono ou não vai Vai, meu amor, claro Vai, é muito doce, muito legal Legal Miriam Rios Mirinha, ele vai pro trono? Vai sim, ele cantou bem Cantou bem? Foi só Tá bonitinho, com licença Tchau, tchau, tchau Obrigado, eu agradeço Peraí Peraí Peraí, quando vai embora? Vamos ter que ouvir ainda o resto, pessoal Luiz de França Olha, Paulo Severino Neste carnaval só vai dar A Severina é um tesouro E a melô da mulher da bengala, né? Como é que é? Isso aí é uma loucura É da muleta É de Luiz É do Zé do Maranhão Surra de muleta Que beleza Você já pensou A história da música é o seguinte A mulher quebrou o pé Entendeu? Enquanto a mulher tava no hospital de pé quebrado O cara foi brincar o carnaval Ah, quando ele chegou em casa Não teve outra Ela deu uma surra de muleta Você já pensou se a moda pega E toda mulher bate na gente Dá uma surra de muleta Dá uma surra de muleta Não, o cara vai pro trono esperto Bacana, vai Beleza Carro na caburato Vai, vai se tornei Uma gracinha, né? Tímido Olha só a carinha do pai É Vai todinho Edson França Não, França não França é ele aqui Eu sou Santana Eu sou homem de respeito Não quero que toque o meu nome E o seguinte O negócio é o seguinte O negócio é o seguinte Peraí, tá bem Tá, peraí Calma, calma Peraí Olha o respeito aqui Vamos Peraí, deixa o Edson França falar Santana, Santana Ô França, eu não gosto Eu não gosto Você aqui Olha aí, fala aí Ô Edson França Ô Silvio Neto Silvio Neto Silvio Neto O negócio é o seguinte O Imacaé, a terra do Claudio Moacir Tem cantores melhores do que ele Mas eles, os melhores Não tiveram coragem de vir aqui Pela coragem Pela jovialidade Pela um vivo Amacaéia, um interior Ele vai para o trono Vai para o trono São as palavras de Edson Santana Quem entende de música nesse país E atenção, atenção Você que se parece com o Chacrinha Veja bem Se você se parece com o Chacrinha Entre em contato com a nossa produção Pelos telefones 259-9193 Ou pessoalmente na rua Saturnir de Bito 74 Para participar de um programa Da Rede Globo de Televisão A cores em parcial Ou Fênix Canning For You Alô Chacrinha Tá melhor da gargantinha Olê, olá Pensando em globo Para o Chacrinha melhorar Todo mundo Olê, olá Pensando em globo O Chacrinha melhorar Vamos lá Roda, roda, roda Roda, roda Roda, roda E a vida Segunda, 5 e meia Portas fechadas Casa Eu te ensinei pelo telefone Ela cobriou o carinho Ela é fã do gato Meu bem O que é que você faz com ela? Dá um beijo nela Pcpp show Alô! Tv Globo de Curumá Tv Globo de Cuiabá Tv Globo de Campo Grande Tv Globo de Maringá Aquele abraço Alô! Tv Globo de Londrina Curitiba Joinville Plumenau Aquele abraço Tv Globo de Florianópolis Porto Alegre Tv Globo de Brasília Aquele abraço Vamos chamar agora O nosso querido calouro Darleno Soares Olha aí, Darleno Tudo bem? Tudo bem, Darleno Você é carioca? Não Você tá onde? Peraí, peraí Vamos ouvir o Darleno aqui Vamos ouvir com todo o respeito Só licença Tchã, tchã, obrigado Mas diga, meu filho Você vai cantar o quê? Foi você Música do Gerardo Tá nervosinho? Não Canta aí O Darleno vai cantar Acompanhado pela banda Super envelhanada Do maestro Aluírrr Mendes Música Eu saí pro mundo Sozinho Mas o meu caminho Me fez foi você Eu tentei sonhar Outro sonho Mas tudo que sempre Sonhei foi você É uma dificuldade Vamos trazer agora O conjunto Os calouros O conjunto O prevo total Música Peraí, cuidado pra não pisar no meu filho Só isso aqui não pode O resto Vocês podem pisar no fio De quem vocês quiserem Viu, meu filho? Mas fica aí, meu filho Conta Vou cantar o quê? Fala pra mim Coisa acesa do Moraes Moreira Coisa acesa? É Coisa acesa, hein, mano? É Acendendo essas coisas Acendendo os fogos Aqui na discoteca É verdade Então, Aluír Toque este cassete Vamos lá, meu Atravessei os sete mares E por todos os lugares Por onde eu sei você que dava vida E a gente chanestry valores deção Vão ser ruas assim no Alvarez Kenes board O nosso querido amigo o calor Antônio Geraldo Alô, Antônio Geraldo Deixa eu dar uma voltinha aqui Entiqueta Eu tô dando uma voltinha aqui é por causa do... De Timóteo e de Timóteo Não, pera aí, senão você tá se enrolando Pera aí, deixa eu... Assim, agora tá bonitinho Tá bonitinho Você vai cantar o quê? Entiqueta de Timóteo O quê? Entiqueta de Timóteo Entiqueta de Timóteo De Agnaldo e Timóteo Aliás, quem fez foi... Carlos Escola Carlos Escola? É É cola de chapaqueiro, não, né? Não, não, não Não, que isso Tá, então vamos lá, vamos lá Olá, Maestro Maestro Aguírez, sua banda em Verde a Nada Vem, me faz feliz Por um momento apenas Fora de amor Calma, calma Ainda não, calma Calma Isso tá bonito, vamos lá Ainda não, calma Não tem pressa, não tem pressa Não tem pressa Isso, isso, isso Agora, agora Agora Tá, ó, beleza Muito bem, muito obrigado A Anuírez 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 Eu quero o seu sabor A Anuírez Valeu, palmas A Anuírez A Anuírez Vai, Anuírez Vai, Anuírez Vai, Anuírez Ela tá com a clientela toda Miriam Rios Vai, sim Ele cantou legal Vai pro trono Luiz de França Eu tô muito mal hoje, né? Olha aqui, ó Princesas, rainhas, né? Claro que vai Nota 10 Tem que ficar no troninho esperto Quem não quer sentar no trono, né? Carla Camuratti Ai Tá ansiosa já pra dizer Para, para, Paulo Ai Ai Eu quero saber, seu Paulo Espírito Antes de eu falar qualquer outra coisa O senhor veio aqui pra namorar e jurar Não, eu não tô namorando ninguém Tá sem vestido Tá com roupa assim, roupa assada Fica mexendo com a touca do meu amigo Costinha Pense que isso aqui é bagunça, meu amigo Só que o guerreiro não tá aqui Alô, Costinha O programa Eu vou botar uma touquinha Ai, como era a grita Agora que viu a bolsa ali É vestido É roupinha É touquinha O que mais entende de Alfredo e Channel For You Vem cá Ô, Santana, você vai tá mesmo o negócio ou você tá violento? Não, o negócio é o seguinte Esse rapaz me trocou as palavras Em vez de ai, 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 ai Ele fez oi, 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 oi Será que ele é de outro estado, meu filho? Ele está por fora A música é ai, 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 ai E não vai para o trono que é disso Oi, oi, oi Pera, isso é loucura É o gemido do boi Isso é besteira Mas se ele fizer assim Ui, 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 ui Aí você vai pro outro Pro Capitão Gay Vai pra lá Mas o Elinho Com aquele pessoal todo Quer dizer, vai para o trono Ele não vai para o trono Porque ele trocou a letra da música que estava na beleza De você, ele tem o nome de vocês Estou buzilando o Edson Santana Que ele está cheio de caraminguals com o Paul Félix Que ele não sabe de caraminguals até o seu tempo Está cheio de alquimbras Está cheio de alquimbras Está cheio de alquimbras Vai pro trono, vai pro trono Palmas para o nosso candidato Vocês querem bacalhão? Olha o Russo, olha o Russo que veneno O Russo, a florzinha do cassino Vamos receber agora Uma das maiores intérpretes da música popular brasileira Olívia Raimi Amém 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 Sai sua magia, segredo do meu coração É tão bonito essa alegria Que eu queria te dar um beijo Nessa cabeça eu tenho safadeza Perco a vergonha, sinto vontade de te amar Guaraná eu foria, cheguei na euforia Minha mãe dizia, segredo do seu coração Anhangá se ria, dessa valentia Sai sua magia, segredo do meu coração Guaraná eu foria, cheguei na euforia Minha mãe dizia, segredo do seu coração Anhangá se ria, dessa valentia Sai sua magia, segredo do meu coração Segredo do meu coração Segredo do meu coração Segredo do meu coração Alô, 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 alô Alô, 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 alô Dona Suzana e seu Cafurete Parabéns pelas bodas de ouro Em Paço Alegre, Minas Gerais E daqui a pouco O meu amigo Gilan Vamos cantar um pouquinho? Vamos cantar um pouquinho Tê, 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 tê O que é que você faz com ela Se você não tem, tem, tem tesouros Mas bebendo é o que só Ah, o titio tá se tratando Se você não tem tesouros Vamos nessa então, vamos lá Roda, roda, roda e a vida Roda e a vida Alô, alô, Terezinha!